Torcida do esporte se movimenta nas redes sociais e olha, ativa o modo contrata a Labandeira e contrata Gustavo Coutinho. Pois é, o esporte vai ter que se virar porque os dois realmente nesses jogos que entraram fizeram a diferença. O Fagundo Labandeira tem 26 anos, pertence ao Defensor Esporte do Uruguai. Ele tem contrato até julho com a equipe do esporte. Porém, o Gustavo Coutinho pertence ao Fortaleza, tem contrato com o Fortaleza até 2024, final de 2024. Com o esporte, ele termina o contrato aqui no final do ano. E pelo futebol que ele está jogando, pelo número de gols, são 21 gols nessa temporada, a tendência é que ele seja vendido não só para o futebol brasileiro, mas com espaço para o futebol do exterior. O cara com 23 anos, com 21 gols, um dos artilheiros do Brasil, é diferenciado. Vai ser difícil o esporte conseguir uma negociação com o Fortaleza que sabe que o jogador está valorizado. Porém, com o Labandeira, em termos de Uruguai, pode ser que aconteça uma negociação boa do esporte com o Defensor Esporte lá do Uruguai. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer triblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. A quebra-beza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim. A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair para o abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a bet nacional. A bet da tropa. A bet da Paula. A bet da Lully. A bet da Ana. A bet do Luiz. A Denise. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Jogadores importantes. Jogadores que estão chegando. E que estão ajudando o time. Nessa reta final. Da série B. Porém. Porém. Torcedor. Vai depender do técnico. Colocar esses caras para jogar. Tanto o Labandeira. Que é ponta direita. Como o Gustavo Coutinho. Que é atacante nato. O cara realmente faz a diferença ali. E pode ser uma referência no comando do ataque rubro-negro. Pode ser esse jogador. Esquece aqui o like e o joinha no vídeo. Gostei. Se inscreve. A gente está aí. Chegando perto já. Falta pouco para a gente chegar a 100k. Dá moral aí. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário. A sua opinião. É muito importante aqui para a gente. Por favor. Fique à vontade galera. Isso. Comente aqui. Passa parte do nosso clube de membros. Para você ganhar camisas oficiais. Aliás no meu Instagram. Está lá as fotos. Do pessoal que já ganhou camisa. Inclusive a última camisa. Agora no mês de agosto. A gente já entregou. Rogério Cunha. Foi o vencedor da camisa do clube de membros. Ganhou a camisa do esporte. Tá bom. Você pode ganhar a sua também. Então. Passa parte do nosso clube de membros. Vamos lá galera. Tem alguns aspectos interessantes. Antes de falar dessa movimentação da torcida. Nas redes sociais. Para a contratação do Labandeira em definitivo. E também do Gustavo Coutinho. Deixa eu falar que o esporte tem que secar. E ao mesmo tempo torcer. Vamos lá. Secar o Vasco. Torcer para o Nauta. O Nauta ganhando. Mas muito bom para a equipe do esporte. E o outro jogo. É torcer. Para Tom Benz. Se vencer o Londrina. O esporte nessa rodada. Não sai da sexta posição. E os jogos que vão acontecer. Não mudam a posição do esporte. Então o esporte continua na sexta colocação. Porém se o Vasco perder. Aí o esporte fica a dois pontos. Do G4. E se o Londrina perder. O esporte fica. Aliás. A um ponto exato. Um ponto da equipe do Londrina. Que fica na quinta colocação. Então esse aspecto é interessante. Então. Secador ligado. Não custa nada. Seca o Vasco. Torce para o Nautico. E seca o Londrina. Torce para o Ituano. Aliás. Eu estava vendo que a equipe do Ituano. Se ganhar também. Entra no bolo ali. Porque o Ituano hoje. Está com 41 pontos galera. Se o Ituano vence. Vai 44. Aliás. Desculpa. Não é o Ituano não. Tom Benz. Desculpa. Tom Benz. Tom Benz não. Tom Benz está com 39. Mas entra no bolo lá também. Tom Benz tem 39 pontos. Vai passar por 42. Vai brigar ali na sétima posição. Então. Entra no bolo. O time da Tom Benz também. O jogo é Tom Benz e Londrina. Você tem que secar quem? Londrina. Torcer para Tom Benz galera. O jogo é lá. Lá no estádio Soares de Azevedo. Está bom? Interior mineiro. Então torcer para Tom Benz. Contra a equipe do Londrina. Acho que se eu falei. É Ituano apaga. Tá? Coloca Tom Benz aí. Está certo? Então Tom Benz e Londrina. E Nautico e Vasco. Está certo? Pode ser? Apaga aí. Vai ter que comentar aqui embaixo. Roberto. Você errou. Então fique à vontade. Que a gente está para aprender com vocês. A gente erra. Não tem problema nenhum. Certa erra. Daqui a pouco alguém corrija. A gente vai lá. Importante é isso aí. Essa interação de vocês aqui com a gente no vídeo. Se eu errei, comenta aí embaixo. Roberto. Errou. Aí eu misturei Tom Benz com Ituano. Mas é Tom Benz mesmo. Tá, galera? Tom Benz e Londrina. Pronto. Fechou. Bom. As minhas redes sociais. Alguns torcedores. Aliás, até alguns amigos que me encontram na rua. Falam. Roberto. Esporte tem que contratar. Esses jogadores aí, cara. Esses caras para 2023, independente de subir ou de ficar. Esses caras têm que ficar no esporte. E eu acho assim. O Fagundo Lavandeira, ele tem contrato até julho do ano que vem. Quer dizer. Vai permanecer no esporte. No estadual. Copa do Brasil. Copa do Nordeste. O Fagundo Lavandeira. Então, 26 anos. O cara é bom. Agudo. É um cara que tem habilidade. Passa bem a bola. Não é fominha. Chega para concluir. Para definir. Importante isso. E em pouco tempo, o cara se adaptou. Porque tem aquela história. O cara chegou. Vai demorar para se adaptar? Não. O cara chegou. Já se adaptou. Já está jogando. Já está no carinho. no colo da torcida do esporte. Esse, eu acho que é mais fácil. O esporte até fazer a negociação lá com o defensor esporte do Uruguai. Mas, o Gustavo Coutinho é artilheiro. E o cara tem 23 anos, cara. Quer dizer. Tem uma história, realmente, pela frente. E hoje, o cara com 23 anos, ele tem a tendência a ser negociado para fora. Principalmente o cara aí que tem 21 gols, meu amigo. 21 gols. Ele nasceu lá na equipe do Fortaleza. do tricolor do PC. Foi emprestado ao Botafogo. E, atualmente, chegou a 21 gols no ano. Então, é um fato. O cara cheira gol. O cara tem faro de gol. O cara, realmente, tem o carinho das redes. E esse vai ser difícil. Porque o Fortaleza, hoje, está num patamar muito mais alto financeiramente. O Fortaleza sabe valorizar esse jogador. Porque, se ele não está lá, é porque o Fortaleza está preparando algo para ele. Porque o Fortaleza não foi besta. Fez contrato até o final de 2024. Quer dizer, em mais aí, dois anos pela frente. E ele só tem contrato com o Sport até o final do ano. Então, no final do ano, ele volta para o Fortaleza. Se ele realmente for um destaque especial nessa Série B, os olhos e atenções do futebol estarão voltadas para a compra dele, tanto aqui no Brasil como no exterior. E, obviamente, para o Fortaleza. Óbvio, o Fortaleza pode pedir ele de volta para aproveitar, sim. Porque o Fortaleza, hoje, ele representa, hoje, o futebol do Nordeste muito bem em competições internacionais e no Campeonato Brasileiro. É um time, hoje, de destaque. É um time, hoje, realmente, que é referência. Que é um time a ser seguido. Aliás, o futebol cearense, realmente, está de parabéns. E a gente tem que valorizar bastante, porque é um futebol da região que surgiu, né? Quantos e quantos anos o Fortaleza passou na terceira divisão? Depois, começou a subir a segunda divisão, a primeira divisão, o Libertadores, Copa Sul-Americana, ganhou a Copa do Nordeste. E o trabalho é digno de aplauso. Mesma coisa o Ceará, que, obviamente, também faz um trabalho excelente. Então, o nível do futebol cearense é outro, hoje. Tanto financeiro, como a nível de reforços. E, obviamente, que o futebol nordestino possa continuar crescendo, assim, com a Bahia, com o Rio Grande do Norte, com Alagoas, com o Sergipe, com o Maranhão, com o Piauí, com o Pernambuco, enfim, com a Paraíba, com todos os estados nordestinos que a gente possa levantar a Sergipe, que a gente possa levantar o nosso futebol, ser um futebol forte aqui na região. Mas, bom, o esporte precisa, sim. E aí, já está, torcedor, nos planos do esporte, essas negociações. Mas não é fácil, é questão do dinheiro. O esporte sabe que esse ano de 2022, o esporte está sobrevivendo e está ultrapassando esse ano porque vendeu os jogadores, porque botou o dinheiro no caixa. Porque, senão, o esporte hoje estava devendo tudo, devendo, devendo e devendo e não conseguindo nem fazer um time competitivo. Porque a gente sabe que o esporte errou, errou sim. Foram muitas mudanças de técnico. Mas, hoje, o esporte, com esses reforços, se o treinador não teimar muito e ele colocar esses jogadores que estão merecendo vaga no time, o esporte, a tendência é que o esporte possa crescer mais ainda e possa buscar, até o final da competição, esses últimos oito jogos que o esporte tem, quatro jogos são em casa e quatro são fora, que o esporte possa brigar até o final da competição para conseguir esse acesso. A gente sabe que não é fácil, porque o esporte vai pegar, inclusive, os cinco times que estão à frente dele. Vai pegar Londrina, vai pegar o Grêmio, que já está agora, já está aí na frente. Aliás, pegou já o Bahia, que está na segunda colocação, vai pegar o Cruzeiro também, vai pegar o Vasco. Quer dizer, os cinco clubes, já ganhou um, que foi o Bahia. Agora tem pela frente a equipe do Grêmio. Depois vai ter Vasco, vai ter Cruzeiro e vai ter o time do Londrina. Então o esporte pega os seus adversários direto. E esses adversários, realmente, a equipe do esporte tem que conseguir vencer. Tem clássico? Tem clássico, sim, contra a equipe do Náutico também, que é uma referência. Mas acho que a equipe do esporte, se, eu estou falando se, mantiver essa pegada, essa atitude, esse time determinado, esse time com essa voluntariedade, com essa garra, com esses esquemas de variáveis que o técnico pode ajudar muito, o time do esporte pode, sim, brigar na parte de cima. E o detalhe é que, se o esporte consegue um êxito e um acesso, aí, sim, o esporte pode já preparar contratações de peso para que o time possa se manter numa Série A no próximo ano e não bater e voltar para a Série B. Mas, para isso, tem que ser planejado, tem que ser estruturado sempre com essa questão do compromisso, do aspecto da austeridade, do pagamento, para que as coisas possam dar certo. O que vale é que vai ter eleição agora também e a gente já sabe que os bastidores do esporte estão fervendo nessa questão. A gente comenta sobre isso depois. Esquece do like, o joinha, o gostei aqui no vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu!